Às vezes Na jornada Me perco em meus erros Que me parece fraqueza É uma tela pra sua força Minha história não acabou Minha história começou O fracasso não me define O que é isso que meu pai faz? O fracasso não me define O que é isso que meu pai faz? Uh, deixe os seus fartos Uh, aqui na casa do pai A vergonha não entra Já não é mais bem-vinda Uh, você está na casa do pai A chegada não é o fim É onde tu estás Você nunca foi perfeito Sempre quis o meu coração A história não acabou Se a história não for boa O fracasso não é o fim O fracasso não é o fim Porque o pai está na sala O fracasso não é o fim Porque o pai está na sala Você está na casa do pai Você está na casa do pai Oh, 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 oh Os pródigos já voltaram Os pródigos já voltaram A esperança ao perdido O amor está na casa do pai O amor está movendo Quando o pai está na sala As cadeias são abertas Os mortos revivem O amor está movendo Quando o pai está na sala Os milagres acontecem Os milagres acontecem Os cínicos acham a fé O amor está rompendo Quando o pai está na sala Jericóia está tremendo Fortalezas caíram O amor está rompendo Porque o pai está na sala O amor está rompendo Porque o pai está na sala Uh, 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 uh Deixe os seus fatos Uh, 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 uh Aqui na casa do pai E a vergonha não entra Já não é mais bem-vinda Uh, 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 uh Você está na casa do pai Uh, 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 uh Lua está rompendo Com seus fatos Uh, 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 uh Uh, 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 uh Voce está na casa do pai E aí